Beto, vamos abrir os vinhos agora? Vamos lá. Então, é o seguinte, 92 pontos e meio... Amostra 4. 4. Desafio. Chilean Wine Challenge. Os oito tops do Chile em prova às cegas. Vou perguntar ao Diego aqui. Que é o sommelier do Aguso. Onde nós fizemos essa degustação aqui do Chilean Wine Challenge. O Aguso tem um dos serviços melhores de sommelier de São Paulo. Por isso que nós escolhemos o Aguso para fazer essa degustação. E o Diego vai comentar um pouquinho como é que foi essa prova às cegas aqui. Decidimos servir já na taça. Então, não chegou com a garrafa, não deu para ver o formato da garrafa, nem a cápsula, nada, nada, nada. Realmente, hoje foi a busca da maior técnica aí do grupo para tentar achar os melhores vinhos. Totalmente às cegas. Totalmente às cegas. Eu acho que a pontuação vai ser muito mais próxima da realidade mesmo e todos vão gostar muito do veredito. Certamente nenhum degustador tem a mínima ideia de que vinho foi servido. Não, nenhum. Quem sabe quem é? Não, eu fiz a troca dos vinhos e servi somente as taças. Ninguém viu o formato, não viu cápsula, não viu nada. E só você sabe? Só eu sei. Essa prova desafio abrange a seleção dos oito tops vinhos do Chile. As safras são as principais disponíveis no mercado no momento da degustação. Em ordem alfabética, vamos a eles. O Alma Viva, talvez seja o vinho mais famoso do Chile. É produção conjunta do Barão Felipe de Rothschild e da Conte Heitoro. Sua safra de 2018 é composta por Cabernet Sauvignon, Carmener e Cabernet Franck de Vinhedos de Puente Alto. O também famoso Chadwick 2017 é igualmente proveniente de Puente Alto, no Vale do Maio. O mercado é o de preço mais elevado, entre os outros. É produzido 100% com Cabernet Sauvignon de Vinhedos, criado em 1999. O Clos à Pauta 2017 pertence ao Domène Bourne-la-Postole. É feito no destacado Vale de Apalta, na D.O. do Vale de Conchagua. É um corte de Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot e Petit Verdot com 15% de álcool. O Dom Melchor é do Grupo Conche Heitoro, produzido em Vinhedo de Puente Alto, no Maipo. A safra 2019 é composta na totalidade por Cabernet Sauvignon, que deu fruto a um vinho com 14,5% de teor alcoólico. O Gandolini é pouco conhecido por quem não é aficionado. Feita na denominação Maipo Antes, no Vinhedo de Las Três Marias, a safra 2015 é com 100% Cabernet Sauvignon. Também resulta num produto com teor alcoólico de 14,5%. O Senha é do Vale de Aconcagua, da vinícola fundada pelo norte-americano Robert Mondavi e pelo chineno Eduardo Schedwig. Com base na biodinâmica, a safra 2017 é formada com o predomínio de Cabernet Sauvignon e Carmener. O Taita é produzido pela Montes, de Vinhedo de Martígue, no Vale de Colchaco. A safra de 2015 revela 15% de álcool, formada por 85% de Cabernet Sauvignon e 15% por outras castas selecionadas pela qualidade da colheita. O Vic vem de Milahui, no Vale de Cachapoal, de uma vinícola com projeto futurista que pretendia no início fazer apenas esse rótulo. A safra 2016 é composta por 74% Cabernet Sauvignon e 26% de Cabernet Franc, com 14,1% de álcool. Aposta em algum? Está prontinho. Olha, é difícil lá. As cegas, qualquer coisa pode acontecer. E não está frente a outro dos melhores vinhos, não só do Chile, mas também da América do Sul. Então, não me atrevo a apostar em nenhum, mas eu sei que todos merecem estar aqui essa noite para ser degustados entre os melhores degustadores daqui de São Paulo e do Brasil. Assim, não vou correr risco, não. Vamos esperar o final. Aposto em algum? Aposto no Gandolini. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um vinho que dá para tomar mais novo. Acho que é um vinho que amadurece um pouco antes que os outros. Não consigo apostar em nenhum. Eu nem quero. Eu prefiro provar de cabeça aberta. Não aposto e não quero apostar em nenhum para eu não achar que eu preciso ganhar minha aposta. Não aposto em nada. Vamos ver. Eu garanto que o que eu menos gostar eu tomaria todo dia. Eu aposto no Gandolini. É uma novidade, é um perfil um pouco mais autêntico de vinhos, na minha opinião. Que não busca ser francês nem super toscano. E é o que eu espero, o que eu imagino. Conheço bem quase todos. Vamos ver. Essa pergunta sua é muito difícil. Eu prefiro deixar para o final, mas aqui a gente tem três, seis, são oito rótulos muito especiais. Então eu prefiro apostar, deixar para falar para o final. Mas eu estou bem ansiosa para saber o resultado desse jantar aqui. E com esses vinhos, que vai surpreender certamente. Eu estou na expectativa, mas eu aposto, eu estou em dúvida entre o Chadwick, Vic e Alma Viva. Eu aposto no Chadwick, porque eu já tomei diversas vezes e sempre me gostava muito, ó. Olha, primeiro eu aposto no momento aqui, porque acho que é um momento emblemático. O Senha 2005 é um vinho que me atrai bastante, então eu iria no Senha hoje de novo. Bom, eu não sou muito de aposta, mas se tivesse que apostar, eu apostaria no Senha, que eu acho um dos vinhos mais interessantes do Chile. Está preparado, Rebs? Estou, estou. Não vai ser fácil. Nenhum. Jogo muito difícil. Muito difícil. Vou também aguardar para ver. Não quer saber? Não, não, não. Não tenho uma aposta. Briano, o que você achou dessa brincadeira aí? Ah, achei super legal. Esse é um modelo ótimo de você pegar e estabelecer ao menos um patamar de hierárquica dos grandes vinhos. E, evidentemente, numa amostra como essa, com essa qualidade, aquilo que parece ser gravar uma nota, esse vinho melhor que o outro, um pouco pretensão. Mas qual foi o teu prefiro? Você teve um, você gravou um. Eu tive o quatro. O quatro você gravou? Eu não tenho ideia qual seja, mas é o meu caminho fácil. É o vinho que me pareceu o menos novo mundista que eu fiz. O vinho que me pareceu o mais gastronômico. O vinho que tinha mais herbáceo, menos floral, menos frutado na entrada. O que é nenhum exagero, nem de fimento, nem de tabaco. Eu estava procurando negância nesse vinho, mas todos os vinhos eram muito bons. É muito difícil isso de ser. Ah, não, mas que absurdo. Você escolheu esse vinho, aquele? Tanto faz. Muito próximo. É um privilégio, né, provar esses vinhos icônicos do Chile, lado a lado. É uma oportunidade única, né, então, sem comentário. Você tem um preferido? Cara, eu cravei. Eu tive empate no segundo, eu tive empate no terceiro, mas eu cravei o número seis. O seis? Tá todo mundo falando desses seis. O que será que é? Você quer ter uma opinião, porque por acaso eu também recebi o que é. Qual que é? Não, eu não vou falar, não. Achei excelente. Tem algumas ressalvas e algumas observações, porque aqui nós tivemos oito vinhos, e, na minha opinião, eles são os top mais famosos do Chile, porque o Chile hoje, para fazer top do Chile, na minha opinião, você tem que ter uns 20 vinhos, pelo menos. E uma coisa maravilhosa que a gente não colocou lado a lado. Mas acho ótimo. Acho importante ressaltar que o Chile, embora ainda tenha uma personalidade chilena muito marcada, isso vem mudando ao longo dos anos. No passado, ele era terrivelmente chileno, e hoje ele é menos intenso na sua característica chilena, e muito próximo hoje dos vinhos europeus. E ressaltar também, para quem não sabe, que uma vinha de pé franco, que é o que é o cinema que é o Chile, porque 94% dos vinhedos chilenos são pé franco. E nós estamos tomando vinhos com castas de bordudo, que hoje foram replantadas no cherto com vinhos chilenos. O que dá muito mais produção e, na minha opinião, menos tipicidade do que o Chile tem da casta original, opinião minha isso é uma discussão técnica que está sendo estudada mas o que coloca é a questão do que é velho mundo hoje então gostei demais disso e gostei de um modo geral eu variei nota de 90 a 97 tive dois empates, três empates no primeiro lugar e no segundo lugar eu coloquei dois vinhos que número foi? no primeiro lugar eu coloquei a amostra 6 e a amostra 3 nossa, você tem um preferido? vou falar de números esse evento que vocês montaram é absurdamente decepcional eu tenho dois qual é? pela contagem eu ganho cinco e seis mas o quatro também eu achei surpreendente como muitas vezes é na degustação eu tive três dias que tive dificuldade de eleger ali vamos ver como é que vai vir mas olha, eu gostei bastante do dois eu gostei do seis também do um também enfim tive um pouco de dificuldade ali ser bem sincero coisas esperadas tem sempre aquela percepção que vem eu acho que oicano é pesado intenso frustrado traído tem coisas novas aí tem coisas diferentes mais leves mais de um perfil diferente me agradou dois ou três dias me agradaram bastante alguns continuam presos no passado parqueirizado mas eu acho que de forma geral foi bem interessante deu pra ver variações extremas e os que estão colocando eu estou colocando um perfil muito mais limpo muito mais fresco muito mais interessante então eu acho que certamente certamente parece Vivi, você tem um preferido já? eu tenho qual é? é o sexto e mil o que você achou da prova em geral? me surpreendi com todos os vinhos adorei muito bom saber a evolução dos vinhos no Chile cada ano vai melhorando estou curiosa para saber o resultado agora a gente fica um pouco nervoso porque tenta entender a diferença de outro lugar a gente sabe que por exemplo tem o livro de colchagua com salata tem tanta emota que levantiu tem distinta uva então a gente tenta de alguma forma entender a diferença de outro lugar do que é raro mas isso é fascinante um aprendizagem é ser único só que ele viu essa experiência polícia de que ele fica muito bom e a gente vê o nível que está o vinho chileno sim fascinante muito bom os oito vinhos assim para me falar todos muitos deles estão em um nível altíssimo comparados com os verdes do Sulamérica aqui com os grandes vinhos com o ensalado na Europa sim parabéns muito mas tem alguns aí 12 ou 13 espetaculares e qual que é o teu favorito aí do meu mundo o meu número 6 maravilhosa achei espetacular espero que o vinho que eu tenha escolhido tenha ganho qual é o que você escolheu que número é o senha qual é o número número 6 e como que você crava assim que é o senha não eu não cravo eu espercuro mas não tem nenhuma não tem nenhuma certeza nem nada é o 6 então é o 6 é o 6 para mim foi o melhor vinho da 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 e acho que o que você menos gostou você tomaria todo dia e você tem um favorito aí o número eu me queria que pareça pela primeira vez eu empatei dois vinhos eu gostei do vinho 6 e o vinho 1 todo mundo está falando desses 6 aí acho que é 6 o 6 é um vinho mais estruturado eu acho que o vinho está pronto a falar do vinho vai evoluir muito mais o vinho mais delicado vai ser o vinho então acho que não tem o vinho mais com o vinho foi muito interessante pegar essa universidade top do China e você tem um favorito? eu tenho dois três vinhos aí que eu gostei bastante não pode falar do 6 que todo mundo já falou não eu gostei mais do 2 em segundo lugar foi do 6 mas eu gostei mais do 2 achei o vinho uma pegada excepcional e tal e o 6 é um vinho altamente atraente ele tem umas pegadas diferentes do que a gente esperaria e vai ter outros a prova desse tipo aí você que ajudou a organizar aí olha eu acho que nós precisamos fazer de outros países né tem um monte de países que dá pra gente fazer isso além do Chile Argentina não vai do Brasil e pode jogar um contra o outro também né e pode também pode fazer Espanha Portugal Itália França maravilha vamos vamos para os próximos vamos lá acho que vale né opa vamos nessa valeu todos os vinhos excelentes né o nível dos vinhos do Chile é incontestável assim como todo mundo que eu entrevistei aí o número 6 foi o preferido mas também o 7 gostei muito e o pior daqui da lista eu tomaria ele todo dia no almoço no jantar sem ficar bravo e aí você não tem início ninguém tem ideia o que é né eu não vou falar eu tenho mas eu não tenho medo de errar eu não vou falar mas em relação a prova foi totalmente a sério totalmente não faço a mínima ideia não não faço a mínima ideia eu imagino aqui mas eu não vou falar porque eu vou errar depois vão falar um monte de coisa aí mas eu eu imagino Beto vamos abrir os vinhos agora vamos lá então é o seguinte 92 pontos e meio amostra 4 4 oitava colocada senha senha é safra do senha safra ah você me pede demais 2017 2017 você não enxerga você tem que me ajudar 2017 nota 93 para a amostra 8 8 aqui certo isso vamos abrir vamos lá é o sétimo colocado amostra 8 93 pontos é o Dommel Shore Dommel Shore safra 2019 2019 Beto 93 e meio 93 e meio 6º lugar 6º lugar na preferência da mesa a amostra 3 1, 2, 3 6º lugar 93 pontos e meio deixa eu ver antes aqui que eu gosto de ver antes vai putz vamos ver vim a montes taita taita vim a montes safra safra 2015 2015 tá aqui ó vamos lá empate empate vamos lá em 4º lugar amostra 1 e amostra 5 1, 2, 3, 4, 5 então vamos lá então vamos lá para a amostra 1 amostra 1 94 pontos eu gosto de olhar antes aqui chá do equipe putz vinhedo chá do equipe chá do equipe ai 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 tá ficando bom isso hein tá ficando bom isso hein alma viva amostra em 3º lugar amostra 7 7 vamos ver eu vou olhar antes aqui esse foi meu 3º vim a vick vick quantos pontos vick 94 pontos e meio 2016 95 pontos segundo lugar amostra número 2 2 tá aqui tá aqui vamos ver putz isso tá uma todo mundo quer saber hein ah mas já dá pra saber pela pela garrafa aqui já dá pra saber ó close a pauta safra safra 17 2017 2017 faltou pode seguir primeiro lugar primeiro lugar 96 pontos gandolina e cabernet sovignon las 3 marias é o campeão da noite o melhor vinho da noite melhor vinho da noite desafio 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 ae ee ae Legenda Adriana Zanotto